Fica Vamos com a Beneza É pá, nós temos private shows Nós temos algumas com ninguém Eu e tu já tivemos Uma peça juntos, já privámos Durante largos meses E temos as nossas private shows E nós não nos vemos durante um tempo Nós já há um ano que não nos víamos É pá, e basta estarmos um bocadinho de tempo juntos Já começamos com as nossas privas e quem está fora Está completamente a leste É russa Sim, mas se encaixar no momento certo Tu pode estar esquecida E se tu no momento certo saís com ela, é perfeito Por exemplo, se aparecesse aqui alguém do sexo feminino Interessante, um de nós diria Quê é? Sim Quê é? E se for levemente asnal Portanto, como se fosse um asno Mais imperceptível E havia outra que era É muito engraçado É muito engraçado É muito engraçado Agora, isto é engraçado Para nós É só para nós Porque no momento em que nós aplicamos isso Faz sentido Na nossa cabeça Eu acho que não há nada Eu vou-te dizer uma coisa Há uma frequência onde nós estamos Mas isso é que Eu acho que é a amizade A amizade é muita coisa Mas a amizade também é isso É sim A amizade é a capacidade de duas pessoas ou mais Se rirem de cenas que outras pessoas não se riem Não percebem, não atingem A complicidade A complicidade do humor Do humor, sim Eu acho que é possível A complicidade das estupidez Exatamente Eu estava aqui a pensar se é possível ser amigo De alguém que não tem o mesmo sentido de humor Não consigo Eu sou muito solitário por causa disso Pois Na verdade Sim, sim, como eu Olha, mas é como eu Eu sou muito solitário Eu tenho muita dificuldade em fazer amigos novos Por isso Eu não faço questão nenhuma Está fixe E depois tentam ter graça Tentam ter graça para ver se E não é pior Ao terem graça Se eu tiver graça Ele também é humorista Vou ser amigo dele É que depois Eu na vida normal não tento ter graça Nem me apetece Golf Vamos lá à cena do golf Ah, boa Tu jogas onde, quando Em que circunstâncias Vais sozinho É com os teus amigos tios e tias Não tenho, não tenho Não é com os teus amigos tios e tias Não Porque tu és um tio Não sei Sou tio E és tio Sou solteiro E tenho sobrinhos Portanto sou tio Mas não sou nada tio Mas dessa fama Meu amigo Tu não te livres Só me dou Só me dou com gente boa És Só me dou com gente boa Como da mesma maneira Que tu me vês com o maior Com o maior descontração Com Não, não Com o punk Ou com Sim, sim Isso aí é indiscutível Tens uma capacidade de adaptação Extraordinária E falas com toda a gente Estás bem em qualquer Desde que seja um boa onda Mas Que ninguém te tira A fama Ou o epíteto De O humorista preferido Das tias Ah, é? É que não é O Salvador Martim É o Beto Pronto Que é engraçado Pronto A malta jovem Universitária Mas tu és das tias As tias Aliás Nós já conversámos Sobre isso Uma vez que Acho graça Mas é verdade E porquê que será? Mas acho Porque frequentas Os mesmos sítios Jogas golfe Mas não Não jogo golfe Com ninguém Do meio Assim Então como é que é As outras vezes cheguei sozinho Olha, as outras vezes que cheguei golfe Vou-te dizer com o Júlio Magalhães Ok, outro tio do Norte Não é tio Foi campeão nacional de básquet Por Futebol Clube Porto Ah, sim, sim O Manuel Serrão Que não é tio Manuel Serrão não é tio? Manuel Serrão é tio O Manuel Serrão não é tio? Mas maluco Peraí, peraí O Manuel Serrão não é tio? O Manuel Serrão é um grande gajo É o tio do Porto É o tio do Porto Eu sou do Norte Atenção Portanto Se tu és ali meio termo Norte Estás em um enclave Só da gafanha? Qual é o enclave? Divida o país em três E vê onde é que fica a veira É pá, está um bocadinho mais para cima Mas não é Acima de quê? Acima de Coimbra Não, Coimbra Se tu dividis o país em três Sim De Coimbra para cima é Norte De Coimbra para cima é Norte? Então, exatamente Coimbra não é considerado centro? Não Centro é Leiria Centro é Leiria Quem é que disse que Coimbra era centro? Centro é Leiria Então, meu golfe é uma coisa que Foi pelo desporto em si Pelo desafio do desporto em si Eu comecei, eu vou dizer como é que eu comecei Eu vou dizer como é que comecei a jogar golfe Fui convidado Para ir apresentar Uma Entrega de prémios De uma coisa de golfe Na Arueira Fui eu convidado Eu e o António Feio E fomos os dois para lá E nós não jogávamos Então havia uma clinicazinha Para nós estarmos ali E o golfe é de facto um desporto Quando experimentas Ou detestas Ou adoras Não tens meio termo O António decidiu logo Cagou logo na cena Cagou logo na cena dele Ofereceram-nos um saco Com o kit todo e tal O António ofereceu Deve estar aí Quem é? Quem é? Não é ninguém Não é ninguém Nós não temos sorte nenhum E até ofereceu logo O saco e tal Acho que até ofereceu Ao Jorge Morato E ao O saco de quê? O saco de bolos? O saco de golfe Com os sacos todos Sim Mas tem um nome É, chama-se saco de golfe Não tem um nome próprio Não, é saco de golfe Com os sacos todos É para que eu assisto Pronto E ele até ofereceu E eu comecei a gostar daquilo E fui jogando E houve uma altura mesmo Que jogava praticamente Todos os dias E as onde jogava? Na altura Quando estava a jogar Quase todos os dias Ia ao campo de Como é que se chama aquilo O pé Onde fazem o Aquele festival brasileiro O festival brasileiro? Sim Ah, teve que ser na Bela Vista Na Bela Vista Sim Aquele O Rock in Rio Rock in Rio Rock in Rio É Festival brasileiro Bem legal Bem legal E Ias lá? Uma horinha? Ia de manhã Cedo Não, era mais que uma hora Que eu só Tenho nove buracos Era um campo de nove buracos Mas era muito técnico E foi ótimo para aprender Porque era muito técnico Portanto E foi aí que eu comecei a aprender Depois fui jogando Pá, depois estava sozinho E aquilo é giro Com mais alguém E já não vou há algum tempo E vou começar Vou jogar outra vez dia 13 Num torneio Num torneio? Sim Vai uma data de gente Vai uma data de gente Queres ir? Não, pá, eu não tenho Podes ir Mas lá vai haver uma clínica Mas eu acho que já experimentei Já experimentei E fui daqueles que testei Pá, acho que é estúpido Estar agarrado a uma cena E Pum Estás a ver Está bem E a bola É pá, não há espiada Não há espiada E depois é Um desporto que não tem Ok, tem a técnica Mas fisicamente Não Fisicamente aquilo é É exigente Caminhas Não, caminhas Caminhas É um desporto onde se caminha O campo Um campo de O campo de 18 buracos Tem, sei lá 6 quilómetros Mas não há tempo Não há tempo Aqui não é por tempo Não No golfe não há tempo Quer dizer Se estiveres a jogar Vem gente atrás Tens que despachar Sim, mas não tens Não há cronómetro Tu podes ir na boa Na regra mesmo Há Se começas a demorar Chega o árbitro da prova E diz-te Está a andar Faz assim? Não está a andar Sim, está a andar A sério? Claro Então, tem tempo Por exemplo Para saíres Quando vais sair Tens a hora marcada Se falhares Desclassificado Como qualquer outro esporte No princípio Quando arrancas E depois tens Não tens um tempo definido Tens 30 minutos Não é assim Vais ter que ir jogando Se te atrasas Se começas a atrasar Ok, mas há ali uma E és desclassificado E és penalizado por isso Olha, não fazia ideia Claro Não fazia ideia Porque vêm outros atrás E estão à espera E não podem perder o momento Do esporte Mas imagina que tu estás ali A decidir qual é Tens tempo para isso tudo Quando exageras Não há tempo a mais Ou quando andas à procura da bola Ou quando tens tempo para isso tudo E isso está tudo definido Regras do golfe O golfe é provavelmente O desporto com as regras Mais bem definidas no mundo Sério Há regras para tudo Estou a falar sério Tipo, o que é calçado Tens que usar aquele calçado Não, não Tens que usar regras para tudo Se estiveres a jogar no inverno Tens um tipo de regras Podes limpar a bola Ou não podes limpar a bola No tipo, no verão Tens outras regras Se a bola cair dali Podes pôr Tens um taco para pôr aqui Se a bola Há regras para tudo Tudo o que possa acontecer Num campo de golfe A regras já está escrita O que é que acontece Quando não se... É importantíssimo saber as regras Uma pergunta que... Não conheço ninguém Que as saiba todas Por isso é que convém Andares com o livrinho Com o livrinho das regras Tu andas com o livrinho das regras? Não, mas anda no saco No saco está Mas uma coisa que... Se houver alguma teimosia Lembro agora de uma cena Que eu não sei A tirar atiras assim Ok, tu bates na bola A bola A bolinha Bates a bola Bates a bola E a bola vai para o caralho Sim O que é que acontece? Se o caralho estiver na água Sim Ou se o caralho estiver num pinhal O caralho desconhecido Ou seja, não sei para onde é que foi a bola A bola foi para o mato E não sei na casa Ah, se ninguém encontra Ninguém encontra Ou ele bate Se ele já prevê Do sítio onde está Que provavelmente não encontra Pode bater uma provisória Que é caso encontra Encontra Caso não encontra Joga aquela Mas conta com mais uma tacada Se não tens Tens que jogar outra vez Já vais para a segunda tacada Ou seja, já vais para Malbates Já destes duas Então ficas logo penalizado com essa Se perdes a bola Ah, portanto Mas tens direito a uma provisória Tens direito a uma provisória Mas já penalizado Mas tens que anunciar que é provisória Tens que anunciar que é provisória Esta é provisória Não, tenho que avisar Sim E quando abate Já está a perder A tacada Ok, mas bate no sítio Onde bateu a primeira Claro Sim, mas já está a perder Se preferir ir ver Se a encontra ou não Caso não a encontre O último momento Onde ela deixou de ser vista Porque há alegados Sim, sim A partir daí Pegas no taco À medida de um taco E tens direito a um free drop Um free drop Não, a um drop Largar a bola Que te compre A penatilização E mais ou menos Do sítio onde ela saiu Nessa zona Para trás sempre Nunca para a frente Está uma cena Que eu nunca tinha pensado nisso Ninguém faz batota no golfe Porque estás a jogar Contra ti mesmo Não há agressões no golfe Não há casos de agressões Com um taco na mão Fone E que estamos a repetir Há situações em que Tiram os tacos para a água Isso acontece E há alguns Historicamente Há alguns jogadores Que se passaram Da marmita E havia muitos rock'n'rollers Também no golfe Estimados malucos Festa Agradece as amas Eu acho que a malta da televisão Não sabe Que a malta em Portugal Que gosta do meu trabalho E que me vai ver E tal Essa é que é a cena Eu acho que elas não sabem Essa é que é a cena Porque eu tenho que dizer Mas eu não vejo muito humor Ao contrário Que as pessoas possam pensar Não sou um grande consumidor De comédia Também não Mas tu, meu caro Tu És do caralho Hã? E agora Sem anatomia Não Respect Não da Cockman Mas, epá Respeito imenso A tua cena Tu és o gajo Claro que isto é Altamente subjetivo E há estilos Completamente diferentes Mas tu és o gajo Que Domina, man Tu tens Tens os timings Tens a persona Claro que não há Pá Todas as personas São 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 aceitáveis São legítimas Mas a tua persona É aquela que dominas Chegas ao palco E é aquela atitude Que qualquer humorista Ou qualquer stand-up comedian Deve ter Eu mando nesta merda E se vocês não curtirem O problema é vosso E, epá E tu dominas os tempos Brincas com os tempos Brincas com os silêncios Tu tens silêncios O Bruno também faz muito bem Essa cena Também joga muito bem Com os silêncios Mas tu tem Pá, tu O Bruno aprende muito bem Isso Silêncios Mas este é um incapaz De estar 20 segundos calado Não, o Bruninho é o maior Calado, calado E dá a volta E riem-se E silêncio E riem-se E tu parado Agarrado ao tripé E a pensar na vida E tu não dizes nada E as pessoas Respeitam E estão nessa Elas estão lá Estão ligados lá Sim Mas isso é também O respeito pela Isto não é aquele clichê da treta É mesmo É respeito para a audiência Pela cena que lá tens Por isso é que os 3 primeiros minutos São essenciais Para saberes Quem é que tem a tua frente Mas eu não cultivo nada de meu Se reparar-se Se fores ao YouTube Por exemplo É tudo antigo E não fui eu que pus nada Sim Há uns registros Mas num stand-up comedy Diz que tu fizeste Uns sets que fizeste em empresas E tal Mas não é nada teu Não é nada E ainda por cima Com aquele som Fica mal Não ficas lixado Quando gravam e põem na net Fico Porque estão a estragar o set Porque estão a estragar o set Porque não se ouve bem É que se os gatos gravassem Com qualidade Mas não gravam com qualidade A merda é essa Bom Queres falar de mais alguma coisa? Não Acho que estamos Ainda faltam 5 minutos Para falarmos da tua pila Se quiseres Não Tem 5 minutos Não chega Para a tua pila Só falámos Só falámos do propúcio Ainda só falámos do propúcio Não sei meu Deixa lá ver aqui as coisas Que tu me mandaste Não me podes fazer mais perguntas Não É que sabes que O fixe de fazer este programa Ou esta conversa É ser assim uma conversa mesmo É não Nós não Eu não tenho Guião Ótimo Isto é altamente libertador Eu não sei até que ponto É que tu tinhas liberdade Na RTP Tinhas noção Que o teu produto Ia ser para a televisão Portanto Podiam Sequer não te disseram Um texto lamentor Não podes falar sobre isto 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 Falava não falavas Porque efetivamente não falavas Mas não podes fazer isto 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 Mas tinhas uma noção Que era um público de televisão Na net Tu podes fazer Tu podes ser a fotografia O teu cagalhão E postar na net Pois sim Que ninguém vai Que é uma coisa que tu já fazes Só que não pões na net Não Mas olha Eu por acaso tenho curiosidade Em ver essa Tu não guardaste essa foto Apagaste Não Mas não é preciso ser essa Ah outra qualquer Não porque há várias Está sempre a circular Ah Ué Eu acho que isso merecia Um blog Estás a ver Por exemplo Uma das pessoas Agora faz questão Não só de fotografar Como filma Opa E manda E manda Filma O processo E depois manda Como é que filma isso? Só que eu já não consigo ver Quando percebo Quando começa a perceber Eu quando vejo que é uma imagem Já nem vejo Já sei cabrão Já sei o que é que ele está a fazer Mas como é que ele filma isso? Não faço ideia Eu nem quero saber Não Mas é que ele depois não se aguenta Ele manda E se começa a rir Está lixado Não, não Começa logo Já viste Já recebeu Porque ele não se aguenta Ah pronto Ah pronto Eu estrago Estrago logo Já sabes o que é que vem Ele não se aguenta Ele não se aguenta É o que me faz Toda a gente a dizer É pá E tu riste? É pá Eu rio Mas rio Não aguenta mais Se for eu Pois Estás de alguma forma imune Ao teu cheiro Mais ou menos Já tive que me levantar Da sala várias vezes Incomendado com o teu próprio cheiro? Sim E falar E falar E dizer É pá Como é que é possível Como é que é possível Eu largar este Uma ex-namorada minha Chegava a acordar Tu estava a dormir No sofá Eu estava a ver televisão Acordava com o cheiro Ria-me Eu ficava-me a rir Ele acordava Ah pá Ia-se embora para o quarto E ele ficava-me a rir Para aí 10 minutos É a coisa que mais me faz rir É o que me faz mais rir Eu devo dizer Que não acho muita piada Uma vez na festa de anos Do Bruno Nogueira Sim Estavam não sei 50 pessoas Que é que era Dos 30 anos dele E estava toda a gente E o Francisco É o gajo mais Mas com som É o gajo que mais Está mais nessa E É uma Há mais Mas há mais É uma Ele disse na roupa É um É um É um É um Não é só Ele é um canoro Ele é um canoro Como tu disseste Há várias malta Que até troca Sim sim E gravam E mandam uns Exatamente Não é o caso Ali é mesmo Dado na hora E tal E por vezes Até com Também com cheiro E eu uma vez Estava Essa é uma coisa É uma habilidade Que eu tenho Que adoro fazer Estou curioso O alto Estávamos Estávamos Todos assim E estávamos 40 pessoas Mesa Não sei o que E nós estávamos assim Ao pé de um sofá E o gajo Estava sempre Para dar E estava toda a gente Estava a fazer um solo Estava a fazer um solo E eu de repente Largo Uma dessas Como o Zé Pedro Gomes O Zé Pedro Gomes O Zé Pedro Gomes Descreve As minhas bufas Como Epá É uma É É que é uma Mancha verde É É É É Não É que É É Cheira E entra Cola-se aqui O Zé Pedro Diz isso Nas minhas bufas Então tu largas Suga o oxigênio Diz ele Que aquilo Então eu largo Largo E eu tenho um timing Eu tento perceber Qual é que é Deles Já tenho uma gama É tipo um pantone Eu tenho uma gama E assim Ora este é um tal Largo Levanto-me Caminho E vou até ao fim Do restaurante Onde estava o Bruno E eu disse Bruno não é aqui Encostei-me assim O Bruno Apreciou o espetáculo Olha para ali Mas ele não sabia De que é que se tratava Passado um bocadinho Começa toda a gente Na ponta da mesa Para o Francisco É Francisco Mas para aí Uns 20 metros Sem exagerar 30 metros E o gajo Olha para mim E eu estou-me a rir E ele assim Nós reconhecemos O trabalho Nós reconhecemos Quando é bom Ninguém fica lixado É mesmo assim Mas está uma bela Sim senhora Várias vezes Estamos no carro Um gajo lá É um pica Que não se pode Toda a gente a flipar O Francisco Por exemplo É um gajo que Não não Sim Mas é mesmo Parabéns Este é É digno É digno De nota É como deve ser Sim E temos um bocado Desta Outra vez foi Com o clube de comédia Em Vila Real Também Nós chegámos a uma discoteca Que não estava ninguém Só estávamos nós Os seis Porque chegámos muito a cedo E tu O Nilton O Bruno Nogueira O Eduardo Madeira O Oscar Branco E o Francisco Mendes E estávamos todos num canto E entram assim Tipo umas 12 miúdas De fãs E começam E com os papéis A tirar da carteira E eu já estava a ver O que é que ia acontecer Então Zaz Antecipaste Porque sabes que tudo funciona Larguei Larguei Elas arrancam Para o pé de nós Nós bazámos todos Ficou o Francisco Sozinho com elas Com a mancha verde Mas ele a dizer Que era de vir lágrimas Aos olhos De ardeira De cheiro E ele Notoriamente Toda a gente Estava E nós ao parte E o gajo ali Sozinho na nuvem São coisas Que nós fazemos Uns aos outros Que é giro Entrar no carro Quando um vai à bomba De gasolina Largar-se Ficar um bocadinho Depois sair do carro E fechar a porta E entra o gajo Já fiz ao Bruno também O Bruno entra O Eduardo sai do carro Mesmo que esteja a chover O Eduardo não aguenta Passa-se Mesmo que esteja a chover O Eduardo passa-se Com isto tudo Tem um olfato Muito sensível Tem O Eduardo ria-se muito Mas passa-se Com todo este tipo De escatologias E tal Então Quanto mais se passa Mais gira O Francisco principalmente Pica ao mais O estilo maluco beleza Continua na moda Maluco beleza 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 Beleza